O nosso arcebispo de São Salvador da Bahia. Ele é uma informação que ele, como que diz, um aviso que ele dá aos sacerdotes, aos diáconos permanentes e ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que tem de vista a difusão do novo coronavírus, o Covid-19. Então, faço-lhes as seguintes recomendações para as celebrações eucarísticas. Omito o abraço da paz. Peço aos fiéis para não darem as mãos na oração do Pai Nosso. Distribua uma comunhão na mão, comungante, levará a hoxa Sagrada à boca diante do ministro que distribui. No mais, ele incentiva que todos estejam atentos às orientações das autoridades e profissionais de saúde. Salvador, dia 28 de fevereiro de 2020. Bom, o Márcio Mulher, né? E hoje nós vamos falar sobre o impacto da violência na saúde mental das mulheres. Está de volta ao nosso programa, aos nossos estúdios. O psicólogo do CAPS de São Caetano e da Clínica Nume, Danilo Cruz. Boa tarde, Danilo. Obrigada por participar mais uma vez da Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excélsia da Bahia. É uma maravilha poder voltar tomando sempre que possível essa conversa que eu acho extremamente produtiva, que é falar de saúde mental para a população. Isso é essencial, ainda mais sobre a saúde mental da mulher em um mês que é dedicado a elas. É verdade. E os transtornos mentais, Danilo, são comuns. Eles estão presentes com maior frequência entre as mulheres. Assim, qual a relação entre a violência e a saúde mental das mulheres? Então, Márcia, existem inúmeros estudos que apontam correlação estatística de fator de risco para transtorno mental com relação à violência, exposição de violência. Existem estudos que falam da situação pretérita, por exemplo, na infância. Mulheres, no caso, que eram meninas, que foram expostas à violência na infância, têm uma probabilidade muito alta de desenvolverem comportamentos violentos ou de repetirem situações de vitimização para as situações com transtorno mental. Então, é muito frequente esse tipo de situação. Também tem estudos que mostram situações reais atuais. Por exemplo, mulheres que estão expostas atualmente a fatores estressores, a situações de violência, tendem a ter mais altos índices de depressão, tentativas de suicídio, suicídios executados, né? E também outros transtornos, como o transtorno de estresse pós-traumático, que é o mais frequentemente avaliado. E muitos outros, é claro, né? Isso aí só são alguns que estão de forma muito clara e estatisticamente muito relevantes para a gente ter uma ideia, mas é um espectro imenso, né? E temos um ouvinte. Rádio Excélsico, boa tarde. Caiu a ligação. Quem era, Zezito? Por favor. Marcelo? Por favor. Então, Marcelo, eu peço que retome a ligação. É, e transtorno, né? Eu até li alguma coisa um tempinho atrás, né? Transtornos alimentares, né? Fobias, ansiedade. Exatamente. Transtorno alimentar é muito frequentemente. Situações autolesivas, né? Comportamentos autolesivos, autoviolência. Isso também é frequente quando a mulher é exposta a uma situação de violência. Inúmeros abusos de substâncias psicoativas, né? Álcool e outras drogas. Tudo isso está correlacionado à exposição à situação de violência. Mais cedo, eu cheguei a ter contato com um estudo interessantíssimo da revista Lancet, que é uma das maiores autoridades em saúde pública do mundo, falando da correlação entre exposição à violência na TV e comportamentos violentos. Aí, uma coisa interessantíssima para a gente realmente se questionar, né? Como é isso aí? A gente, muitas vezes, se pega almoçando, assistindo certos programas que, muitas vezes, são extremamente violentos. E aquilo ali, será que aquilo não impacta na nossa mente? Com o que a gente tem alimentado a nossa mente? Naquele horário de paz, naquele horário, exatamente, para a gente digerir bem, ter uma boa digestão, na verdade, a gente vai ter uma situação de má digestão metafórica aí, né? Isso, digerindo o que não deve, né? E que impacta na nossa vida relacional, que impacta na nossa comunidade, na nossa relação. Então, é importantíssimo a gente se questionar, né? Como é isso dessa exposição? Por que a gente se dispõe a isso? E a gente está ingerindo e como a gente vai digerir isso? Exato. É a grande questão. E temos ouvinte. Raja Celso, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Marcelo. Zezito, me diz, se você ligou, caiu, eu pedi para você retomar. Eu caiu, mas eu levantei. Porra? Eu levantei, eu levantei, eu levantei de Deus. Isso, perfeito. Primeiramente, não posso deixar, né? Faltar a rotina. Um beijo para 91, 93. Dona Guilmar, um grande beijo. E obrigada. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Obrigada aí, pregais. A orientação e aulas. Ótimas. Mas, Márcia, me dei tanto quando eu sou de ataque. Tanto para a colher ainda. Tanto, tanto. Mas ele vem aqui, breve. Breve. Anuncia. Me perdoe, não é falta. Mas anuncia. A hora da semana, a doutora. Olha, mas... Nosso Instagram é o arroba Voz das Mulheres. Sempre que tem um convidado, eu faço um vídeo falando a respeito do tema pela manhã. Todos os dias. Sim, sim. Então, aí, siga no Instagram. Eu não sabia. Viu? Vamos lá. Sim. Primeiramente. Oi, Marcelo. Eu fui abaixar o volume. Minuiu o volume. Tá bom. Agora, tudo bem. Primeiramente, Marcelo, é um assunto de extremo importância. Não é denúncia nenhuma, nem coisa... Depois eu vou falar o convidado. É o seguinte, eu estou morando em uma casa, viu, gente? Você daí, quer ouvir, tá, filho, né? Em récord de audiência, eu estou morando das mulheres. Vou pedir que tivesse aí alguma casa, tipo, é a cidade baixa, né? Se tivesse aí uma sala de uva, a mangueira, a estábua, se tiver alugando, né? Ligou a mulher aqui, dizendo que tinha, procurando ele aí, ó. Repita aí. Agora, olhe bem, Marcelo. Você dá o seu número, né? E as pessoas ouvem, porque Zezito não pode atender. Porque esse telefone, esse que você liga, é um telefone diretamente, para se falar diretamente no ar. Entendeu? Então, seria bom que você, as pessoas ligassem direto para você. Então, já está aqui o seu número. Tá bom? Diga para ele que ela já ligou lá na cidade. E tem uma moça que já lhe tinha ligado para você, viu? Antes da gente dar... Eles falam e saem, não ficam ouvindo. É. Tá bom? Então, tá. Ouvinte quer saber se ele quer alugar ou está alugando. Muito delicado, trabalhador. Ele quer alugar. Ele quer na cidade. E aí, família, ele já partiu com a outra. Ele não esquecia daquela PMU. E isso fez ele entrar em depressão, entrou no alcoolismo e se suicidou. Ou seja, enfocou-se. Eu quero dizer o seguinte. O fato, convidado, da gente ter uma perda de uma companheira, ou o filho, ou se sabe, até uma mamãe, um papai, é coisa de a gente fazer essa coisa terrível, ou é o instinto mesmo da pessoa, é coisa assim de medicarca, instinto fraco, o que faz a pessoa, o que leva a pessoa a chegar até o suicídio, nesse termo que eu citei. Tá bom, Marcelo. Obrigada, viu? Obrigado, Marcelo. Realmente, a gente precisa avaliar as coisas de forma bem individualizada, porque não dá para a gente fazer uma generalização e dizer assim, ah, isso é realmente fraca. Existem alguns casos em que as pessoas realmente mostram o que, psicanaliticamente, algumas pessoas vão dizer que seria um ego frágil, uma certa estruturação frágil, que não consegue estruturar a realidade. Não é um ego estruturante, não é um ego que consegue atribuir significado e superar aquela perda, aquela dificuldade. Mas daí a gente generalizar e dizer que todo caso é assim seria, no mínimo, uma irresponsabilidade. Agora, obviamente, que também a gente tem que mensurar aí o tamanho dessa dor, o tamanho dessa perda, o tamanho dessa angústia, que por vezes realmente é muito intensa, muito difícil. Obviamente que eu não estou tentando justificar nenhum tipo de comportamento, mas é preciso a gente ter esse olhar para não ter uma visão preconceituosa sobre as coisas, de dizer que ele era fraco, ou ela era mimada, ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente precisa muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque cada um sente de uma forma. Às vezes uma coisa que é insuportável, para o outro é suportável. Exato, então é preciso saber aí qual é o paradigma, qual é a visão de mundo que a pessoa tem, quais são as crenças que embasam os seus comportamentos, e isso tudo vai fazer diferença. Porque até uma dor física é diferente de um indivíduo para o outro, né? Para algumas pessoas, um resfriado é uma coisa terrível. Para outras, um câncer é só mais um desafio. Então, não dá para a gente falar como se fosse uma coisa só, porque caiba para todo mundo, né? Não é matemática, não é psicologia. A gente precisa levar em consideração a subjetividade humana, que é extremamente complexa. Extremamente complexa. Danilo, aproveitando nesse contexto, que depois a gente vai falar sobre o impacto até da própria reforma, eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas entendam, resumidamente, sobre a reforma psiquiátrica. Então, a reforma psiquiátrica, Márcia, foi um fenômeno que, na verdade foi não, é um fenômeno que está acontecendo ainda, que se propõe a trazer um cuidado humanizado a pessoas que têm transtornos mentais. Como assim, um cuidado humanizado? Porque há muito tempo a gente vem de um modelo que, infelizmente, leva pessoas, leva as famílias a jogarem pessoas, a abandonarem pessoas em instituições asilares, em instituições... Os manicômios, né? Como a gente conhecia. Então, que são esses hospitais psiquiátricos que as pessoas simplesmente são abandonadas. E isso, obviamente, não tem nada de tratamento, não tem nada de terapêutico, porque prender não é a mesma coisa que cuidar. Então, é preciso que a gente leve em consideração a necessidade de um outro modelo. Então, a reforma psiquiátrica propôs um novo modelo. Na verdade, a reforma psiquiátrica já vem acontecendo desde a reforma sanitária, né? E aí, a gente vai destacar alguns momentos da história. Na década de 90, a gente tem uma grande mudança, uma grande guinada no modelo com o surgimento dos CAPES, né? Que começa lá em São Paulo, mas acaba sendo servido de modelo para o resto do país. E se tornando política institucional do governo a partir do começo do século, né? No caso, em 2002. Então, a gente vê que existe uma gradação e, hoje em dia, a gente tem uma nova reforma acontecendo que algumas pessoas se chamariam de contra-reforma, algumas pessoas nas quais eu me incluo, que, na verdade, meio que retrocede uma outra perspectiva, voltando à lógica do hospital psiquiátrico, justificando que o modelo do CAPES não funcionou, sendo que o modelo do CAPES nunca foi verdadeiramente realizado. Foi apenas idealizado, está na lei, mas ainda não saiu do papel. Então, a gente tem muita dificuldade com relação a isso. Por exemplo, uma cidade como a nossa, que demorou tanto tempo para ter um CAPES 3, que é um CAPES 24 horas, que funciona, né? E só agora, recentemente, é que foi... Não, o CAPES 3 é para qualquer pessoa. Ah, sim, de 24 horas. Só que funciona 24 horas. Sim, sim, sim. Então, só recentemente foi inaugurado o primeiro CAPES 3 de Salvador e, infelizmente, ainda não está funcionando como o CAPES 3, realmente, 24 horas, como deveria ser. Então, não é um modelo que não funciona. Ainda não funciona. Então, como é que a gente vai reformar esse modelo que ainda nem foi colocado? Entende? Então, por isso, esse rebuliço com relação à questão da saúde mental. Temos ouvinte. Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Anônimo. Oi, Anônimo. Tudo bem? Eu quero até lhe pedir desculpa, porque eu não sei o que aconteceu. Eu acho que, acredito, tenha sido a internet. Porque algumas mensagens eu recebi depois do programa. Mas hoje eu já coloquei a internet aqui e está tudo tranquilo. Pois não, Anônimo? Muito bem. Eu ouvi uma primeira fala inicial dele, em uma pesquisa que ele viu. Está dando racional. Deixa eu te baixo lá daqui. Aí, nessa pesquisa que ele falou, eu achei interessante essa colocação dele. Porque, veja bem, as pessoas, às vezes, não entendem. Não entendem essa parte de sentimento de mágoa, de tudo que você está entendendo de si. Mas eu vou fazer uma correlação com a parte física. Eu trabalhava no polipetroquímico. Certo? E bom emprego, tudo e tal. E eu comecei a me sentir mal. Me sentir mal, me sentir mal, me sentir mal. Aí eu fui muito especialista. E a pessoa falou, ah, esse problema estava o seguinte. Você está almoçando e você está conversando, almoçando. E você está ingerindo os gases de lá do pó. Isso está prejudicando você. Então, você está engolindo os gases, produzindo, revestendo num processo de doença para você. Uma doença que não é detectada, assim, através de exames. Mas que são isso que está acontecendo. Por exemplo, os sentimentos, esses sentimentos que você engole, que você mastiga, mas que fica ali dentro de você, remoendo, e não consegue ser jogado fora. Então, isso daí está realmente problemas sérios, né? Rancor, ódio, raiva, vingança. Esses sentimentos todos aí. Eu só queria fazer essa colocação. No início do programa, ele falou sobre isso, né? Isso estava repercutindo no nosso próprio corpo físico. Diretamente, né, Danilo? Diretamente. O que a gente percebe? Que existe uma predisposição estatística que a violência, em mulheres especificamente, tem vários estudos que mostram que a violência predispõe a doenças psicossomáticas. E aí, algumas dessas doenças, elas são bem comuns. A gente não consegue, de forma imediata, fazer uma correlação. Mas, por exemplo, a exposição à violência predispõe a doença cardiovascular. Só de cara, a gente já viu uma coisa, né? Predispõe a diabetes. Mulheres expostas a situações de violência, em especial violência doméstica, têm predisposição a desenvolverem diabetes. Então, isso já é uma coisa para a gente se questionar. Câncer, correlação muito alta com diversos tipos de cânceres, em especial o câncer da tireoide e o câncer de colo de útero. Isso é bem importante para a gente levar em conta. Outro dado que é importantíssimo é, obviamente, que a questão da depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. Mas, uma outra coisa também que é interessante, que mostra uma correlação estatística importante, é o HIV. Porque a mulher que está sendo submetida à violência doméstica, não se sente à vontade para discutir a necessidade de utilizar um preservativo. E, não tendo essa capacidade de discutir com o seu parceiro, o que vai acontecer? Ela está disponível a ser contagiada, a ser contaminada com o vírus do HIV. Então, o que ele disse, tudo faz sentido, né? E a gente sabe que a mente, vamos dizer assim, é soberana, né? Exato. Influencia em tudo, vai organizar tudo e acaba... O equilibra, o equilibra, enfim... E aquela coisa, do que a boca cala, o corpo fala, né? É, exatamente. Tem os ouvintes? Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Oi, Edna, tudo bem? Um abraço para você, tudo bem, graças a Deus. Para você também. Eu vou fazer duas perguntasinhas para... Pode fazer. Danilo Cruz. Para Danilo. Assim, quando você... A gente sabe que a doença está... Está... Quando a pessoa guarda muito rancor, muita raiva, muito pressentimento. Porque eu conheço uma pessoa que, olhando para o tratamento de um santo, foi justamente por isso. O cara guarda muito pressentimento, a pessoa boa se tratava e aconete depois do segundo decisão. E aí, eu vou lhe fazer a minha pergunta aí. Quando a gente se acha muito machucada com alguém, que você gosta, que você ama, que você quer tratar, que você tratou os outros, tratou o seu filho, qual é o melhor objetivo? Eu acho que o melhor objetivo foi esse. Ontem mesmo eu me chateei e eu me doer as pessoas. Eu falava de tarde no meu coração, mas eu quero esquecer que tudo o que está acontecendo, eu quero que me atinja. Se isso está feito. Tá bom, Edna. Eu mesmo sofri, eu estava passando essa situação, a semana toda assim, quando foi ontem, eu falei com a pessoa, as pessoas que eu falei, me acharam que eu estava mal traçando ela. Não era outra pessoa, não era minha neta. Aí eu cheguei para ela ontem e disse assim, olha, no dia que você precisar de mim, você me procura. Porque eu estou fazendo tratamento justamente por isso. Eu estou com o psicólogo, faço meu acompanhamento, vou começar agora em março. Que bom, viu, Edna? Minha mãe dela também, por eu falar dela, não gostou. Eu anjolei, se isso é o melhor que a gente deve fazer. Tá bom, Edna. O melhor que você está fazendo é a sua terapia, mas vamos lá, vai começar a sua terapia, vamos lá. Isso é importante, Edna. Uma coisa que é crucial aí, a gente precisa encontrar o nosso caminho. Não tem como chegar aqui ao vivo e propor uma receita de bolo, uma coisa, não existe como, né? Cada caso é um caso e, obviamente, precisa ser tratado de forma clínica, de forma individualizada, para não ser uma coisa que eu vá aqui falar, que posso até falar uma bobagem, né? Que eu não estou conhecendo os detalhes, as variáveis, todos os vetores da situação. Então, por isso, eu preciso tomar realmente muito cuidado. Mas é verdade que em muitos casos, é mais interessante que a gente se afaste e há saúde nisso. Isso, perfeito. Há muito, é aquela coisa do não terapêutico, não é uma palavra curta que evita problemas cumpridos, né? Então, é preciso a gente tomar realmente muito cuidado e, às vezes, dar uma pausa, um afastamento. Isso pode ser enriquecedor, isso pode ser positivo, isso pode ser saudável, tá? Mas é óbvio que a gente vai precisar levar em consideração a possibilidade de, na sua terapia, você poder desenvolver melhor isso e ver se essa, para você, é realmente a melhor estratégia. É isso. Nós vamos rapidinho, Danilo, para o intervalo comercial. E, caros ouvintes, a gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando... Ah, por favor, lembrando que eu estou ao vivo, tá? Então, cuidado. É sério. Eu queria falar, se você achar um espacinho sobre a questão das estatísticas, né? Que eu acho que é importante a gente citar. O que eu queria perguntar, né, porque, na sua opinião, houve uma invisibilidade da violência com a reforma psiquiátrica? Se isso impossibilitou, né, até a implementação de políticas públicas, né, se foram ignoradas as características, por exemplo, do homem e da mulher. Pode fazer essa pergunta? Pode, pode sim. E eu acho que é interessante a gente ver que, dentro da reforma, logo, é aquela coisa inicial, né? Não tem ainda uma... Mas não existe uma diferença de gênero, né? É preciso a gente levar em consideração, né? A questão da violência de gênero, tudo isso deve ser levado em consideração. Não tem como a gente simplesmente destacar, né? E é muito importante, em diversos países isso está sendo visto. A Organização Mundial de Saúde fala disso, né? Que é ter legislação específica para cuidar do assunto violência contra a mulher. A questão da misoginia, né? Isso é importantíssimo a gente levar em consideração. O feminicídio, né? Ou femicídio, como alguns chamam. Isso é crucial, realmente tem que ter, né? Não tem como a gente simplesmente manter essa ideia de Ah, está ferindo o princípio de igualdade. Não tem isso, não. Precisa mesmo. Todos os estudos mostram que os países que têm legislação específica têm um avanço com relação a isso. Sério, né? É super importante. É porque a gente fala também, depois a gente fala da estatística. Já está tendo aqui alguns e-mails, alguns ratizados, porque hoje... Estamos na propaganda comercial. Daqui a pouco a gente volta. Fernando Farsini. O processo de proteção começa na alimentação, mas também é importante ter o equilíbrio entre as emoções e os pensamentos. E a composição geral do sistema imunológico também depende das tráticas saudáveis e estilo de vida. Então, atividade física, alimentação. Então, nós devemos investir em uma alimentação saudável, variada. Obrigada. O pessoal que entrou agora, a gente está num momentozinho do programa aqui. A propaganda comercial e outras inserções. Ok? Como laranja, limão, outros alimentos como alho, cebola, mel, os derivados, as apícolas, como própolis, também são muito interessantes. Outro passo importante é controlar o estresse. Vou pro cápsio. A pessoa estressada tem predisposição a contaminações. Um caminho para quem precisa se precaver é a prática diária de atividade física. Além de preparar o corpo, a liberação de endorfina ajuda a combater melhor o estresse e melhora a qualidade do sono. O governo criou um portal sobre notícias e dúvidas sobre o Covid-19. Basta acessar saúde.gov.br barra coronavírus. Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. 13 horas e 40 minutos. Estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo do Capo de São Caetano e da Clínica Nome Danilo Cruz sobre o impacto da violência na saúde mental das mulheres. Então, se você quiser participar, o telefone é o 3328-7666, o e-mail é a voz das mulheres, arroba em 840.com.br e o WhatsApp do programa 99276-7005. Tem dois do WhatsApp já, um de Glória e outro de Conceição Diniz, parabenizando o nosso programa. Eu agradeço a participação. Mando um beijo para as nossas duas ouvintes, para todos os ouvintes. Bom, a violência, a gente falou há pouco que está ligada a alguns transtornos mentais em mulheres. E aí eu lhe pergunto, Danilo, se na sua opinião houve invisibilidade da violência com a reforma psiquiátrica, por exemplo, e isso impossibilitou a criação de mais políticas públicas que políticas públicas. E se foram, né, ou seja, foram ignoradas as características do homem e da mulher, que a gente sabe que são diferentes. Isso, então. Como a reforma psiquiátrica ainda é uma coisa muito recente, então, de certo modo, a gente vai perceber uma certa incipiência com relação à questão de gênero na saúde mental. Não existe ainda uma política específica, e aí eu estou falando uma política de governo, uma política de Estado, tá? para fazer essa diferenciação. Por exemplo, a gente não tem um CAPS para mulheres, um CAPS para homens, não tem uma coisa tão específica. Agora, dentro dos serviços, nós temos, sim, grupos para mulheres, grupos para homens, oficinas, atividades de grupo de, por exemplo, discussão de terapêutica, coisas específicas para gêneros. Mas não é uma coisa de política de Estado. Então, ainda é muito incipiente. Não se discutiu ainda sobre isso. Ainda precisamos, realmente, aprofundar. E eu percebo que existe a necessidade disso, sim. Você falou até dos países que isso já é estabelecido. Sim, sim, sim. Como avançou nesse sentido da saúde, né? Isso. E é importante a gente perceber que existem especificidades, né? Sim. Existem especificidades que precisam ser levadas em consideração. As pessoas que são diferentes não podem ser tratadas da mesma forma. Isso é violência institucional. A gente precisa levar em conta a diferença. Esse é o princípio da equidade. É diferente de igualdade. Igualdade é você tratar todo mundo igual. E equidade é tratar pessoas diferentes de forma diferente. Isso é mais justo, né? Então, a gente precisa levar em consideração essa necessidade. Oi. Eu tenho aqui um WhatsApp. Boa tarde, minha amiga Márcia. Eu quero dizer que nenhum tipo de violência contra as mulheres é aceitável, sob nenhum ponto de vista. O homem que faz isso não é digno de ser considerado homem, pois o homem que é homem trata as mulheres com respeito. E para finalizar, minha amiga Márcia, nem todo homem é machista e nós homens de verdade não queremos ter nossa imagem ligada com a falta de respeito às mulheres. E ele assina como cão de raça o exterminador de rubro-negros. Mas ontem foi exterminado. Então, obrigada e é uma verdade, né? Exatamente. Nem todo homem realmente é machista. A gente não vai também generalizar que isso é absurdamente errado, né? Tem também... Deixa eu ver mais aqui. Espera aí. Tem de Marina, Marina da Boa Tarde, diz assim, A violência psicológica é cruel demais e sutil. Vai adoecendo a mulher aos poucos. Parabéns pelo tema. Obrigada também, Marina. E você trouxe algumas estatísticas que a gente começou um pouco e que eu gostaria que você divulgasse, né? Uma coisa que eu fiquei assustado é em ver que uma a cada três mulheres foi, é ou será submetida a algum nível de violência. Isso é uma coisa muito alta, né? Imagina aí, num grupo de 30 pessoas, 10 estão sendo submetidas ou serão ou foram. É muito alta. Para se pensar. E no Brasil, quando a gente fala de Brasil, a coisa ainda assusta mais um pouco. A gente vai ver o quê? Que a cada dois minutos, sete mulheres são espancadas no Brasil. Pense nisso. Quantos minutos nós conversamos aqui? Imagina quantas mulheres foram espancadas nesse período. Entendeu? Então, é uma coisa realmente muito assustadora. Coisas assim que eu fico bobo, pensando assim, como é que pode? Assim, por exemplo, 20% das mulheres, 20% a cada cinco mulheres, a gente vai ver o quê? Uma a cada cinco mulheres já foi vítima de algum tipo de violência sexual. É muito alta essa estatística. Uma a cada cinco faltas ao trabalho, tem a ver com violência doméstica às mulheres. São estatísticas... Aterradoras. Aterradoras. Então, a gente fica realmente triste. Agora, assim, por exemplo, entre 15% e 70% das mulheres, 15% no Japão e 70% na Etiópia, das mulheres relatam algum tipo de violência física ou sexual do parceiro íntimo. Imagina você, do seu companheiro. Imagina, 70% das mulheres da Etiópia. É algo surreal. Então, se você for imaginar, 70% de cada dez pessoas, sete. Imagina aí. É muita gente. Então, é alguma coisa realmente que a gente não pode deixar de falar. É uma coisa realmente aterradora. Dois terços da violência doméstica é contra mulheres. E é importante ressaltar que 50% das mulheres voltam a ser agredidas em casa. Dentro de casa. É muito alto isso, né? É algo assim pra gente discutir, falar bastante, debater muito. Porque a gente... Eu não sei como é que você internalizar uma estatística dessa e ficar... Simplesmente não falar nada a respeito, não comentar nada. Não existe. Isso é aterrador, como você disse. Imagine aí. O Brasil é o quinto país com mais violência, no caso, homicídio às mulheres, com mais feminicídio. Quinto país do mundo. E é importante lembrar que 50,3% dos casos são cometidos por um familiar. Então, e são sete feminicídios por dia no Brasil. Você já imaginou. Imagine aí, né? Isso afeta mais as mulheres negras, as jovens que têm entre 18 e 30 anos. Geralmente, se usa de força física ou objetos cortantes, objetos penetrantes ou contundentes. É o que mais acontece agora. É menos arma de fogo, no caso. É menos arma de fogo. Mas é força física e objetos. É muito mais cometido por familiares dentro do próprio domicílio, onde você supostamente deveria se sentir segura, né? É importante lembrar que quando são mulheres, quando são crianças, melhor dizendo, são meninas, é mais cometido pelos pais, em especial a própria mãe. A própria mãe. Quando são adolescentes, geralmente são as figuras masculinas o pai, o parceiro ou o ex. Quando são mulheres adultas, é com o parceiro ou o ex. E quando são idosas, Márcia, são os filhos. O filho homem. O filho homem do sexo masculino é que faz esse tipo de violência. Então, duas a cada cinco mulheres foram agredidas publicamente, ou seja, em público, e ninguém falou nada. Ninguém comenta nada. Ou seja, existe uma naturalização da violência. Isso é que é realmente... É assustador. Assusta. E o que mais assusta é que na União Europeia, isso eu estou falando, União Europeia, que são países desenvolvidos, eu não estou falando dos países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Na União Europeia, é subnotificado. Apenas 14% das agressões são notificadas na polícia. Se lá é assim, aqui deve ser quantos? É isso que eu pensava. Meu Deus. Existe estudo para garantir isso. Entendeu? Para poder dizer, aferir realmente, olha, no Brasil são tantos por cento. Não tem. Mas na União Europeia são 14%. Imagine aqui no Brasil. É assustador. Espera aí, nós temos duas ouvintes. Rádio Acelso, boa tarde. Boa tarde, Nácia. Oi, Eliette, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Eliette. Parabéns, obrigada pelo tema, viu? Obrigada. Precisamos. Né? Para ver se as pessoas vão se torcer, né? Ô, Danilo, essa violência, assim, você acha que pode vir desde infância que a criança ouve, assim, agressão verbal e física contra um pai, uma tia? Isso pode vir à tona quando já está uma pessoa adulta? Sim. Ou isso é da índole da pessoa? Independente se é visto ou não, agressão física quando o pequeno e já adulto, ele já é dele mesmo, a pessoa é agressiva porque gosta de ser agressiva ou porque não sei, aí só você vai explicar para a gente. Tá bom, Eliette. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, Eliette. A pergunta é extremamente pertinente. Assim, o que é que a gente vê realmente na realidade dentro da psicologia? Como é que a gente pode pegar alguns estudos para explicar o que acontece? Existe uma abordagem que é a abordagem evolucionista, a psicologia evolucionista vai dizer que tudo roda ao redor do tema hierarquia, a questão do poder, relações de poder levam à busca por violência para poder demarcar o poder, no caso, geralmente, a violência doméstica, a agressão doméstica é cometida pela figura masculina, então o que é que a gente vai ver aí é a questão da hierarquia, a manutenção da hierarquia. Diante de uma possibilidade de traição ou até de um sucesso financeiro por parte da parceira, o sentimento de que ele pode perder o poder ou perder a hierarquia faz com que ele tente compensar isso com agressão física ou verbal ou patrimonial, é bom lembrar que existem vários tipos, a violência patrimonial, sexual, física, moral e psicológica, então a gente vê que existe essa compensação, é uma forma de ver. Outra coisa que também se fala dentro da teoria da aprendizagem é que existe um padrão imitativo, as crianças presenciam isso, naturalizam, é normal ser violento, porque lá em casa é assim, e aí nessa repetem, por essa imitação elas repetem e o pior que são reforçadas, porque a gente ainda tem uma cultura machista de dizer que o menino deve se comportar de tal jeito e realmente ser o bambambam, ser assim, e nisso reforça essa visão machista e retroalimenta essa cultura infeliz, né, então esse abuso de poder na relação muitas vezes tem essa raiz aí, e aí as pessoas acabam acometidas pelo que eu chamo, eu chamo não, a gente vê isso, muito os psicólogos falando a respeito disso, que é a síndrome da Bela e da Fera, a Bela que fica esperando a Fera se tornar um príncipe, só que ele nunca se torna e continua sendo a Fera na vida dela o tempo inteiro, e isso retroalimenta o ciclo da violência doméstica, como é que é esse ciclo, Márcia? primeiro, uma situação de tensão, um aumento de tensão constante, que gera um ato agressivo, uma agressão pontual, e depois dessa agressão pontual, o que acontece? A lua de mel, a lua de mel, sempre fica nisso e não sai. Até culmina, às vezes, na grande maioria, com a morte. Exato, com a morte, que é realmente, e quando não é a morte causada, infringida, é a morte auto-causada pela mulher, que não aguenta mais essa situação. Isso também é importante. Existe também uma leitura mais neuropsicológica, Márcia, que vai falar o que? Que existem correlatos físicos que predispõem a esse tipo de coisa, por exemplo, lesões no córtex pré-frontal e no córtex pré-frontal ventromedial podem levar a comportamentos agressivos. Ou também o córtex órbito frontal e o córtex síngulo anterior e algumas estruturas cerebrais também como a amígdala, em especial, que vão levar a comportamentos agressivos. Isso é muito comum acontecer em transtorno de personalidade antissocial, que são pessoas extremamente agressivas, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, e isso pode influenciar. E transtorno exclusivo intermitente também, que as pessoas de forma impulsiva podem fazer comportamentos violentos e tem a ver com essas estruturas cerebrais, além dos neurotransmissores que também estão envolvidos nisso aí, que é a questão da dopamina, a serotonina, a GABA, é importante também o papel da testosterona, da progesterona, do cortisol, da vasopressina, são substâncias que, com o desequilíbrio hormonal, a gente vai ver que o comportamento violento provou, se demonstra. Temos ouvintes assim. Rádio Acesso, boa tarde. Boa tarde, Maracel. Boa tarde, Ferreira, tudo bem? Tudo ótimo. Descansando. Boa tarde, meu caro. Tudo bem, né, professor? Tudo jóia, graças a Deus. Maracel, eu não sou assim. Eu sou um bobo para a mulher, eu sou um escravo para as mulheres. Pronto, vai, dê mais. Mulher nenhuma que eu namorei se queixou de mim. Eu sou um bobão. Mas eu disse isso, Maracel. Dizem que o homem, quanto mais ele é hostil, ele é duro para a mulher, mas a mulher não é o cara. Isso é verdade. O professor responde, professor. Tá bom, ele vai lhe responder. Viu? Obrigada. Foi bom ele ter feito essa pergunta. Às vezes não é amor, não, né? Às vezes é mais dependência. É uma situação aí que a pessoa está, na verdade, com um complexo de inferioridade e aí diz que, ah, eu não sou suficiente, eu não sou tão boa assim. Se ele não gostar de mim, quem é que vai gostar de mim? Bela e a fera. É, exatamente, o complexo da Bela e a Fera. Achar que ele vai melhorar. Isso, e aí acaba retroalimentando esse tipo de coisa. Quando, na verdade, uma relação saudável, tudo é dialogado, tudo é combinado, a gente precisa levar em conta a necessidade do diálogo para decidir as coisas do casal. E aí a gente, quando fala isso assim, algumas pessoas não gostam, ah, porque é biblicamente isso, biblicamente aquilo. Interpretações bíblicas devem ser levadas em consideração quando a gente fala da submissão da mulher. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque às vezes a gente acaba retroalimentando uma visão completamente equivocada que assina embaixo em diversas situações de violência. Distorcida. A gente sabe, inclusive já passei o tempinho, mas eu vou afinalizar falando para você o seguinte, a gente sabe que as campanhas educacionais, as campanhas que a rede de enfrentamento faz são super importantes, mas eu acho que enquanto o Brasil, eu acho que é uma visão que a gente, minha e sua, porque você falou no recorrer do programa, eu acho que enquanto o país não reconhecer a violência como um fator de adoecimento, né, psíquico das mulheres, eu acho que os serviços de saúde pública não vão atender, não vão ser aprimoradas. Exatamente. Violência é uma situação epidêmica. Epidêmica. Existe uma doença aí, no caso. É importante a gente levar isso em conta, tanto assim que existe notificação compulsória. No serviço de saúde mental, como é que eu trabalho, quando a mulher é exposta em situação de violência, isso deve ser notificado, isso é compulsório, tem que notificar, por lei. Então, é preciso a gente tomar muito cuidado, porque sim, a gente está diante de uma situação epidêmica. Então, mulheres, olha aí alguns indícios de situações de relação abusiva, para vocês prestarem atenção e tomarem muito cuidado. E identificando algum deles, busca ajuda. Primeira coisa, um homem que mostra muito amor, de forma exagerada, às vezes até de forma prematura, muito cuidado com o homem assim. Dedicação total à relação, deixa de fazer as coisas para poder estar na relação. Às vezes, isso é um indício de que ele quer ter poder sobre você e vai usar isso. Então, tome muito cuidado. Falso moralismo, você devia fazer assim, devia fazer assim, mas ele não faz. Você devia se relacionar melhor com sua mãe, mas ele não fala com a mãe já tem um ano. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Chantagem, porque chantagem é um tipo de ameaça. Inclusive, ah, se você não ficar comigo, eu não sei o que eu vou fazer de minha vida. Isso é chantagem, isso é ameaça. Então, muito cuidado. Vitimização, porque ele sempre foi a vítima de todas as mulheres da vida dele e você, daqui a pouco, você vai ser a próxima culpada. Então, muito cuidado. Cuidado com os sinais. Desqualificação em público. Quando você é desqualificada em público por ele, você ganha uma promoção, ele diz, ah, esse é seu chefe querendo te pegar. E o tempo inteiro ele está fazendo esse tipo de coisa. Ou o pior, quando ele trai e justifica a traição, ah, porque eu te procurei e você não me quis, aí eu fui procurar outra, culpando você. Por você, pela infidelidade, pela traição e desnealdade. Então, esses são alguns sinais de relações abusivas. Muito cuidado. Fiquem atentas, fiquemos atentos. Olha, finalizando, José Carlos da Boa Tarde, ele diz assim, a campanha do Laço Branco, eu trouxe aqui a campanha do Laço Branco, os homens contra a violência, é de grande importância para a prevenção e dar mais visibilidade a essa grande chaga da sociedade. Parabéns pelo programa de hoje. E é verdade, a gente falou campanhas, palestras, mas a gente termina, eu quero lhe agradecer, com essa reflexão. Cuidado com os sinais. Os sinais estão aí, vamos ficar atentos. Muito cuidado. Cuidem da saúde mental, mulheres, por favor, cuidem da sua saúde. É bom para você, porque sem saúde mental não há saúde. E é melhor prevenir, como dizia minha avó, do que remediar. Obrigada, Danilo. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado. Em nome da população, por um espaço como esse para a gente discutir um tema tão importante. Outros temas, aqui durante o ano, em 2020, vamos discutir. E obrigada aos ouvintes, pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa A Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Ivanildo Fontes, Rez Moura.